E aí doguinho, Rufus E aí meu fi, ó o Jack, ó, tá lendo o que aí? Seu vagabundo Nossa Olha só galera, eu tô aqui no rancho do John Marston Olha ele aqui, o barbudão, o bichão, o bichão, ó John Marston, mano E aí galera, é o seguinte, o Arthur, sabe o Arthur Morgan, o personagem? Então ele foi viajar com a Fuscona Como? Eles foram fazer uma viagem aí e eu tô aqui com o John Marston aqui Foi viajar com a Fuscona E essa aqui, ó, é a Fuscona falsa Porque a outra foi viajar, então eu tô com a falsa aqui, ó Para que ela vem em troço Ó, ó, essa aí também é cagona, ó lá Puxou a outra Ó, que bonitona, Fuscona falsa Essa aqui é do camelô Sim, cão Essa aqui é falsona, a outra ela é verdadeira E aí tio? Eu quei, de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e... Já cagou um skib, ó Aí, ó, acabei de falar, ó, já cagou aqui, ó Bondona cagou É, vem Bora entrar na casa? Cadê a mulher, Abigail? Ô mulher, quero comida, hein? Quero almoçar Ô mulher Cadê a mulher? Quero relaxar aqui, ó Deu relaxada aqui, ó O que é sentido? Bora sentar Cadê o almoço? Tô esperando aí Ué Duas horas depois Com fome Vamos chegar aqui no celeiro? Ô moleque Ô moleque aqui, ó Olha lá, pegando na teta, moleque, ó Vai lá, meu filho, pegando as titinhas, vai Olha a vaca relaxando, ó Fogadona Bora, levanta Que isso? Ó Ô vaca, pera Olha a vaca Ô Rockstar, o que é isso aqui é Rockstar? Ô Rockstar, hein? Tem que chamar o Bissófila pra resolver E agora? Nada a ver Eita Aqui tá os cavalos, quer ver? Mano, esse rancho do John tá muito louco Ranchão muito louco Olá, esposa Cadê o almoço? Você viu que eu não ligo? Ué Olha, relaxou no bug, olha lá, ó Eita Vamos pegar essa vassoura aqui, ó Bora pegar nos troços Mais um troção aqui, só na carniça, ó Olha as bolonas verdes, cocôsão de vaca Joga aí, John Mais um troção Olha o fedor Galera, agora é o seguinte Bora pegar na teta E puxar os bicos da teta Aperta um bico Aperta o outro Olha lá Aperta um bico Aperta o outro Aê O que você tá achando aí de ordenhar a vaca? E você? Ah, entendi Mentira Vamos pegar água aqui, ó Bombeia Aê, mano Bora cortar a lenha? Vamos lá, então Bora, John, corta Ixi, esse aí tá grosso, prendeu É o que? Falou o que aí? Não, eu não vou sair não Pera aí, cara, tô passando aqui Me afiscando aqui Os caras bravos aqui, mano, o que é isso aqui? Eu vou te ajudar a morrer É o que você quer Aperta do diabo da minha Meu Deus Pirulito morreu E agora, e agora? Quem é o mandão agora? Quem que vai mandar agora, hein? Se não é o mandão, se não é o fogadão Mas que que é isso? Demência Ah, soltou, é Laça ele Tira não Vem, carecão Vem, carecão Toma testada do John, mano John ruim Otário Ih, maluco, cheguei Dá uma carona aí, dá Eita, pera aí, ô John, pera Ô, senhora, pera aí, senhora Pera aí, senhora Pera aí Parada Não dê dura Fica quietinha Entendeu? Vaza 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 Vai Vai embora Cheguei, mulher Uh A fusca na falsa no drift, mano Cadê a mulher? Eu trouxe a comida Aqui, mulher Comida, vai lá fazer Não Pelo amor Ó Almoço em família, lá Bora almoçar Nossa, John Chupou o prato Você é louco Até mais, família Agora eu vou tacar o ruim Volta à noite Fuscona, vem aqui Fuscona, vem Vem aqui Vamos Tá entalado Olha aí, galera Patinando, olha lá Bora Pera aí, pera aí A pedra aí, mano E aí, tiozão Ó, o cara tá atacado, mano Vai ser um soquinho na tua cabeça É brincadeira Pera aí, mano É o seguinte Eu vou soltar o C Você vai me bater se eu soltar? Vai dar merda isso Soltei, vamos ver Não pega a arma Faquinha Ó, galera É, assustou Assustou, né Solta ele Que isso Já soltou Para Melhor que parar Isso, vaza Vai embora Você não para, hein, mano É, agora caiu fedendo Faleceu Pega o chapéu Vambora Fuscona Fuscona Tô vendo um tiro, hein O que que tá pegando aqui? Pera, Fuscona Pera, Fuscona Bora Tem uns caras aí, galera Ó, uns mexicanos aí, ó Eita, mano Mataram alguém Mataram alguém O que que eu faço? Lá que sai, malandro Bora Mais um Mano Oxa Oia O maluco, só o Dengue tá brabo, ó Ah, magrão, vem Vem, 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 vem Vamo Bora entrar no boteco Nossa senhora Não tem nada aqui, mano Vem uma cerveja aí Esse bar aqui tá, hein Estação que tá, ó Tá só o fedor Olha só, galera Tem uns caras me caçando Vem Que bala linda É outro No caixão Já era, galera John Marston, mano Cala a boca aí, mano Não consegue, né Se ele vir aqui, o grosso engrossa Calma aí, cara Que isso, mano Toma, filha da mãe Vixe, galera, ó Tempestade de areia Bora Achei uma casa aqui, ó Oxi Ô, véia feia Parece um maracujá A cara dela Eu sou doido Vai pra lá Vixe em paz Vira da mãe Não, nossa Mano, olha aí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, geral, cai pra cima Vem, cai pro pau Caiu um Isso aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Nossa, mano Peguei mais um Pega ele, John Nossa, pardão, mano Vai, otário Sai, xerife A polícia aqui, ó O cara aqui, mano Mas não pala lá na jaca A jaca virou purê Hoje tô olhando o que, ô dragão Olha pra lá Sai Ah, espancando o John, mano 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 Nossa senhora Caramba Nossa senhora Polícia do caramba Peraí, peraí, peraí Olha lá, olha lá Ali, 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 ó É, galera Os caras me caçando A polícia me caçando Não sabe onde eu tô Ah, galera, lá, galera Estrega velório Vem, xerife Enchemos o rabão deles de tiro Vambora, vambora, vambora Eu saí vazado, mano Vai, sobe, sobe, sobe Vamos subir aqui, ó Vambora Que isso? Que isso? Cachaça Não vem, não, mano Mais um Ali, ó Vambora Não vem, não, polícia Não vem, não, não Ibi Opa E esse trem aqui? Ué, tem ninguém? Cadê o maquinista? Lá, não vou aspirar Ó, galera Não tem ninguém? Trem abandonado, mano Ali, galera Ali, ó Os caras tão vendo Os caras tão vendo Não sabem onde eu tô Aí, galera Aí, galera Ó, chegaram Olha isso, mano Chegaram Hoje a chinela vai cantar Aparece Bota a cara Bota Cadê, cadê, cadê? Passa a torta ali, não Lá, sai, lá, sai, lá, sai Amarrei ele, John Que no chingo, o quê? Joga ele no trilho Isso, fica aí Faz isso comigo não, velho Bora E aí, parceiro Que? What? Acelera, acelera Vambora Bora descer Uh, muito louco, ó, mano Bem louco E aí Boa tarde Se mexer comigo é bala engrossa, hein Ó, seu madruga Que que foi? Que que foi? Que que é? Você vai comer Nossa, do nada Olha aqui, olha aqui, mano Dá nele, John Dá nele, John Pegar o chapéu aqui O cara folgado, mano Sai daí, sai Desgraçado do cão Quieto Rouba ele, John O maluco folgado Não pode nem vir aqui Olha que insano, galera Vamos pra tirar foto, ó Bora, 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 bora Abaixa, abaixa, abaixa Caramba, mano Mais um E aí Tomou na chaca Aqui, ó Chegou no braço do outro Yeah Nossa, não Achei você Pegar ele Pegar ele Quase morri, galera Nossa, olha minha vida, mano Um pauzinho, ó Só um pauzinho Tem que dar uma limpada aqui, ó Porque o bicho tá falhando Tá dando ruim Tapa curta esse revolver Nossa, bala na bochecha Nossa, olha minha vida Nossa Nossa Nossa, muito yoga no purê Uuuh Mano, esse game é uma delícia Isso aqui, ó Doito, meu véi Olha isso. Joguei geral na cama, ó. Aí, ó. Ô, carecão. Onde você tá olhando? Hã? Eu, hein? Ah, não! O jantar em família está disponível. Opa! É isso, cara. Bora lá caçar ele. Ali, galera, ó. Não, não pegue o cavalo, não. Eu quero ser vivo, parceiro. Você vai me dar uma grana. Cala a boca! Vai pra cá, daí. Deita aí. Deita na caminha aí. Bom, galera, vamos nessa aí. Joe Marston ruim, mano. Cê é louco. Dei uma volta aqui no mapa do... Primeira ideia de desertão e tal. Leva nessa aí, galera. Até outro dia. Falou. Falou, Joe Marston. Tchau, tchau.